Como é que você está arrumando a vida? Eu só fui trabalhar trabalhando... Você pegou lá na casa do hotel, sim? Aham, eu trabalhei em... Você pega para entregar nas casas, hein? Eu trabalhei nesse projeto aqui... Sim. Já tem uns... Você pega lá, pega e pega todos os inscritos. Aham. Está atual. Sim. Vem aqui na sala. Uma coisa que ele... Esse termo aqui, mas depois vai gravar tudo aí aqui. Aham. Então, o que ele precisa passar? Desaframando, eu vou comprar um pochão que estava... Não parando com a máquina. Ah, sim. Não está nem parando ainda.